E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Dr. Stone. Simbora que agora a gente vai assistir o episódio 2 da segunda temporada e cara, tá muito legal, agora finalmente vai começar o Stone Wars de vez. Acho que eu já falei umas três vezes que ia começar, mas agora eu acho que vai começar de verdade, então já deixa o like aí no vídeo pra começar fritando que você vai me ajudar muito com isso. Também aproveita e se inscreve no canal pra não perder todos os próximos vídeos que eu vou acompanhar a terceira temporada assim que sair semanalmente, beleza? Então agora, bora pro react. Vamos lá. Ah, é o Taiju, né? E a Yuzuriha. Nunca sei falar o nome dela, mano, um nome complicado. Yuruziha. Ah, agora eu entendi o significado dessa lápide aí. É a lápide do Senku, mano. Passou essa lápide aí na opening, passou uma vez no episódio, eu falei, que porra de lápide é essa? Hotline. PartLine. Eu quero ver como vai ser a personalidade dela, porque até o momento ela só foi um berserkão ali, não fez nada, né? Só faz as coisas na real, ela não fala nada. Ih, esse é o fight brabo, hein? Opa, opa. Irmão? Vai ter um fightzinho? Nossa senhora. Vai embora. Ah, olha aí, ó. Ah, olha aí, ó. Ela é inteligente, mano. Não, legal, já tô gostando. Tá falando mais. Que eu buga essa boquinha, mano. Olha, mano. O que que ele tacou ali? Uma bola de luz. É tipo uma granada de... Tá ligado? Nossa, que foda. É muito foda. Nigari. Pegou, já era. Meu Deus do céu. Deu ruim demais, velho. Ela só saiu. Nossa, ela é muito insana, velho. Pô, ela é o Ezio Auditorio da Firenze, mano. Ih, é o nome de todo mundo, mano. Ela percebeu, mano. Olha aí. Nossa, ela é bem inteligente, mano. Porra. Ela foi foda, mano. Onde que vem esse cachorrinho, mano? Não, ele já tava no vilarejo? Acho que já tava, né? Caraca, o que que é isso aí? Caraca, vai marcar tudo. Olha que louco, mano. Olha que louco, mano. Ferreiro. Ah, cara que ele foi inteligente, mano. Então bora, filha, aperta o passo. Ah, frugues. 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 Ah, ela vai perceber. Ela se lavou. Irmão, logo o código morse. Ah, frugues. 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 O que é isso, mano? Matou? Olha o turno dessa árvore? A árvore cai em cima, morre duas, você tá ligando? Oferecimento do reino da ciência Tá, agora que pegou ela Dá pra tentar tirar alguma informação, né Olha a cara dela Uh, essa musiquinha, mano Já era? Ou não? Não já era não, filho Um segundo eu achei que era a Ending já Opa Meu Deus Tá numerado, mano É a... Ah, é Isso que eu ia falar Que bizarro, mano Ah, eu ia falar isso Trinta e dois pessoas Mano, trinta e dois pessoas Boa, gente, pra caramba, hein Tchau, tchau Não é isso? Ah? Não, por isso aqui tudo vai ser feito aqui? Não, é isso aí é muito difícil. Eu não posso ficar bem com a armadilha, mas eu não vou ficar com isso. Eu não posso ficar com isso. Estou com um cara? Eu não sou mais um cara ou mais do que me... Eu não posso esquecer de ficar com isso. Você não pode ser o seu inimigo, não é? Mas não vai Olha Ele conhecia o cara 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 Ele conhecia o cara